O ideal é que você primeiro se organize para você começar a investir, porque olha só, se você está no cheque especial, todo mês o seu cheque especial está virando assim, sei lá, 11% ao mês de juros. O que significa isso? Significa que a cada 100, a cada 100, você paga 11. É simples assim, né? A gente acha que é mó complicação essa coisa de taxa de juros, mas é simples assim. 11% significa que a cada 100 reais você vai estar pagando 11. Isso no cheque especial. Se a gente coloca no Tesouro Selic, por exemplo, vai dar 0,50, ou seja, 50 centavos para cada cento. Não é 0,50, né? Meio por cento. 50 centavos para cada cento num mês. Percebe que num mês uma dívida cresce muito mais do que um investimento? Bem-vindos ao Brasil, é isso. Então, isso não é o ideal financeiramente. Na matemática não faz sentido, mas eu não acho que vida financeira seja só matemática. O que eu acho é que você tem que começar a se pagar primeiro o quanto antes. Você tem que criar esse hábito, porque senão você fica sempre deixando para depois. E aí, ah, não, eu não vou me pagar primeiro? Tem consultor financeiro que fala para você fazer assim, não, não. Primeiro você quita suas dívidas, aí você não se organiza, Ah, não tem dinheiro para quitar agora, não consigo e tal, nunca se paga primeiro. Mas, na hora de sentar no barzinho e tomar um chopp e pagar 50 reais numa conta, você vai pagar. Então, por que não pega esses 50 reais e primeiro começa a investir? Entende? Então, é uma questão de hábito. Financeiramente faz mais sentido primeiro resolver as dívidas, mas eu acho que todo mundo deve começar a investir, sabe quando? Ontem. Financeiramente faz mais sentido, mas eu acho que todo mundo deve começar a investir.